A gente está no YouTube, então eu vou aguardar mais cinco minutinhos para a gente dar início à sessão. Legenda Adriana Zanotto 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 E nós temos hoje Legenda Adriana Zanotto 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 E agora eles Legenda Adriana Zanotto 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 E eu quero agradecer para que nós Legenda Adriana Zanotto 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 E elas receberam Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto